O governo de Minas abre inscrições para concursos públicos que vão preencher mais de 1.700 vagas no Estado. São 51 oportunidades na Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. As inscrições para o concurso Darsai vão até 9 de fevereiro e podem ser feitas pelo site funcab.org.br. Já para o Departamento de Estradas de Rodagem e no Departamento de Obras Públicas são 306 vagas. Os períodos de inscrição vão até o dia 4 de fevereiro. E para a Secretaria de Estado de Defesa Social são 1.390 vagas. As inscrições terminam em 9 de fevereiro e podem ser feitas pelo site ibfc.org.br. Todas as provas estão previstas para março deste ano. Legenda Adriana Zanotto